Esta família de Paraguaçu, em Minas Gerais, chegou em Aparecida nesta terça-feira. A carroceria do caminhão se transformou numa casa. E o pátio da Basílica Nacional será o novo endereço pelos próximos quatro dias. Todo ano vem passear aqui, festejar aqui a festa do caminhoneiro. E conta com os amigos caminhoneiros também? Conheço bastante gente nova também, né? A festa do carreteiro comemora 30 anos. E nem a crise financeira internacional foi capaz de impedir a realização do evento. Cerca de 50 empresas ligadas ao transporte de cargas participam da feira este ano. O que gera aproximadamente 700 postos de trabalhos, diretos ou indiretos. Todo ano nós começamos a montar a feira em outubro. Outubro do ano passado foi justamente quando começou a crise, né? Vamos oferecer tudo o que oferecemos no ano passado. Foi um ano bom para todo mundo, né? Ninguém pode reclamar de 2008. Enfim, passou a crise. Conseguimos inclusive esse ano trazer, olha, Chitão e Chororó. Chitãozinho e Chororó, né? Que é uma dupla que nós reservamos com eles no ano passado já. Se nós fôssemos fazer agora, nós não íamos conseguir. Além dos caminhões, dos produtos e das palestras técnicas, os carreteiros ainda podem se divertir nos estandes e até vivenciar a emoção de correr com as máquinas da Fórmula Truck. Os motoristas ainda podem fazer um rápido check-up com exames de pressão, colesterol e acuidade visual. A gente tem que se cuidar porque a vida da gente joga e de outras pessoas também, né? Mas a família dos carreteiros também tem o que fazer na feira. Enquanto os filhos se divertem num salão próprio para as crianças, as mulheres aproveitam para cuidar do visual. Que legal! O ano passado já arrumei o cabelo, a Uni também. A expectativa dos organizadores é que cerca de 60 mil pessoas passem pela feira até o próximo sábado, dia de encerramento do evento e quando está programada a chegada de um grande comboio de caminhões e a missa de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. É um evento para motorista de caminhão, evento de estrada, de rodovia, mais antigo do Brasil. Isso não significa que seja um evento desatualizado, porque todo ano nós estamos renovando, sempre trazendo novidade, sempre procurando se preocupar com o padrão do evento, com a estética, o que nós vamos oferecer, estamos de olho no mercado, né? O que o motorista está precisando, o que a gente vai levar para ele.